Música Momentos de alegria e celebração Incentivo à produção científica Esses foram alguns momentos da semana acadêmica do Centro de Ciências de Balsa, CCBL, em comemoração aos 10 anos do campus. Olhar os 10 anos da UFMA de Balsas é perceber o quanto a UFMA tem colaborado na transformação social, acadêmica, educacional e cultural da cidade de Balsas e região, porque nós temos os nossos egressos que fazem a diferença no mercado de trabalho, e isso em muito nos orgulha. Durante a semana foram realizadas palestras, apresentação de trabalhos e minicursos como de pilotagem de drone. Eu posso trabalhar com isso em diversas áreas, o monitoramento por drone pode ser feito de áreas agrícolas, posso fazer imagens, diversas áreas, tanto é que é a proposta do curso que eu faço, o Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, essa é a interdisciplinaridade, então isso é muito importante. No encerramento da semana, houve homenagens à Reitoria da UFMA, docentes, técnicos administrativos, colaboradores, discentes e egressos. Foi o reconhecimento da trajetória de quem contribuiu e contribui para o desenvolvimento do centro. Também houve a premiação de trabalhos científicos. Estar recebendo essa homenagem hoje, nos 10 anos do CCBL, é uma satisfação imensa. Eu sou um dos servidores mais antigos, estou aqui desde 2014, venho acompanhando o dia a dia da evolução do centro, com muito orgulho, faço parte da universidade. O trabalho premiado, em primeiro lugar, foi biomarcadores, genotóxicos nos peixes da Chapada das Mesas, e ele tem uma relevância e significância muito grande justamente para a gente poder monitorar esses ecossistemas aquáticos. Também foram premiados os melhores trabalhos do desafio Vem para a UFMA. A iniciativa visa incentivar estudantes do ensino médio a desenvolverem projetos. A proposta é conectar a universidade às escolas públicas de balsas. Do lixo ao play, é um projeto de eletiva que a gente está aplicando na escola, que usamos materiais recicláveis que iam para o lixo para transformar em jogos e brinquedos. Expectativas e desafios da comunidade acadêmica para os próximos 10 anos foram depositadas nesta cápsula do tempo. A ideia é abrir as mensagens na próxima década. A gente espera que esse processo continue. A universidade é uma obra inconclusa e que essa continuidade se dê na forma não só da consolidação por completo desses cursos, mas também na forma da sua expansão física e da sua expansão também em termos de número de cursos de graduação e de pós-graduação. Há 10 anos, o Centro de Ciências de Balsas oferta educação superior, pública, gratuita e de qualidade. Hoje nós temos essa alegria de poder estar aqui, retornando depois de N vezes, aqui no campus de Balsas, e observar o quanto esse campus aqui é promissor, o quanto ele é talentoso, com muitos projetos de pesquisa, interagindo aqui com todas as atividades produtivas da região, que é uma região rica. E o quanto a nossa universidade aqui em Balsas já está fazendo diferença na região e ajudando ainda o progresso aqui local. Onde chega educação, tem progresso. E o quanto a nossa universidade aqui em Balsas oferta educação, tem progresso aqui em Balsas de Balsas de Balsas de Balsas.